Essa ideia, segundo a qual o arcabouço é melhor que o teto de gastos, é novamente uma ideologia, um cinismo, e na verdade uma mentira do petismo. É o teto de gastos petista. Eles vão lá e fazem essa coisa de votar no teto de gastos, manifestando, olha que comportamento de ovelha, que comportamento de ovelha, vou chamar aqui pelo nome, não é disciplina partidária. Isso é um comportamento de ovelha e uma falta de compromisso com o nosso povo. É uma irresponsabilidade. Mas eles têm mais fidelidade ao Lula e ao governo do que ao povo, ao mandato popular. Veja como é que se degrada a praxis partidária, seja pelas emendas que o Lula colocou lá bilionária para conseguir isso, seja pela renúncia de alguém que diz, olha, sou contra, mas vou votar favorável porque não posso trair o governo. Quer dizer que pode trair o povo. Trair o povo é um costume já aceitável. Votar contra o governo para fazer a crítica aberta, para deslocar o governo para a esquerda, esses deputados e senadores não têm a menor credibilidade. Eu afirmo aqui, todos eles, todos eles traem o povo e ficam com a fidelidade a um governo que é um governo conservador, cada vez mais à direita, por convicção. De tal maneira que a vitória de Haddad lá é a vitória da coisa hamburguesa, da economia política, do rentismo. Essa que é a questão. E aí E aí Obrigado.